O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono, do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória é de Tua sempre, Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra a nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar e me inventar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em dom do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou a ser o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou inrito, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto o rituava a dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ao que lhe responde, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reemcriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles vieram em meu nome antigo Jesus, fizeram prodígios, e com fruto da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos, compraram emissoras de rádio e televisão, desde que todo que eu disse, todo e qualquer sacramento é falso, desde que eu disse, dai de graça, o Filho de Graça recebeste, Mateus 10, versículo 8. E para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou um novo nome, como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Inri. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por Deus em vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júvulos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia, da mentira. Amo a liberdade. Por isso eu deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veras em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina maldosa a ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só falo o que eu escuto do meu Pai, que o Pai seja com todos. Que venham então as perguntas. Estamos em experiência, vós, filhos. Primeira vez que vamos fazer o programa diretamente aqui na sala do trono. Pode falar. Primeira pergunta de Motoqueiro Selvagem via YouTube. Fiquei viciado nas palavras de Inri. Sempre tenho que ver pelo menos um vídeo por dia. Gostaria que Inri fizesse um comentário sobre religião, que diz que Espiritismo é coisa do diabo, mas prega aos fiéis o poder do Espírito Santo. Obrigada. Oh, meus filhos, Espiritismo, quem diz que Espiritismo é coisa do diabo, são pessoas ignorantes. Porque Espíritas, são aquelas que pensam em dizer que Espíritas é um grupo de pessoas. Espíritas, meus filhos, são qualquer ser humano, são aqueles que sabem, que têm consciência, que são habitados, o corpo habitado por um Espírito. Tem consciência da espiritualidade, é espírita. Não é um grupo de pessoas, uma seita, que pode atribuir a eles ser servos do diabo. O diabo, o demônio, o espírito das trevas, ele pode servir de qualquer pessoa, em qualquer lugar. É claro que no ambiente dos chamados Espíritas, como no ambiente dos esoteristas, o demônio, o diabo, faz a festa dele. Mas temos que analisar friamente, em cada palavra, espírita. Alguém que tem consciência do Espírito. Tem consciência de se constituir num ser espiritual. Agora, o restante dimensionista, falácias, agora é claro que eu tenho consciência que aqui na América Latina, aqui no Brasil principalmente, existem dois, três grupos diferentes, de diferentes filosofias que se dizem Espíritas. Mas aí, os que não gostam desses grupos, que são os kardecistas, os umbandistas, os candoplecistas, e também os vodosistas. Quem não gosta deles, diz que eles são do diabo. Mas é uma questão de ótica, meus filhos. Em todas as facções, em todos os elementos da sociedade, existe o bem e o mal. Não, aquele que diz que é sem pecado, aquele que diz que é santo, é o próprio diabo falar. Qualquer ser humano que diz, eu sou santo, eu sou isso, é o demônio que está falando. Porque santo é só o Senhor Deus, não existe santo na terra. Unicamente o Senhor é santo. E ele, o Senhor Deus, santifica as coisas e pessoas que ele considere. Mas, quem tem a parte com o Senhor, jamais diz que é santo. Porque quando alguém atribui a condição de santo, afagando, estufando o ego, já está incorporado pelo maligno. É bom deixar isso bem claro. E que alguém usou a terminologia, ele que está viciado. É um vício salutar, então, se está estudando, aquelas pessoas que estudam, eu tenho mais de 300 perguntas na net, irquist.org.br, que estudem profundamente os meus ensinamentos, transmito da parte do meu pai. Então, não é um vício. É um estado de graça. É um gozo. É um estabelecimento de simbiose com o artíssimo. Que seja muito feliz estudando as coisas do meu pai. Tenha toda a minha paz. Aliás, independente da minha paz, né, que eu vou responder, de vez em quando dá uma olhadinha no Observatório Sideral, que reporta de tudo lá. Também tem assuntos profanos, piados, mas que faz parte do contexto cósmico universal. Fiquem à vontade. Esse capítulo, esse versículo, tem que ser bem interpretado. E, efetivamente, o que contamina o homem, eu quis dizer, metaforicamente falando, que não é a comida que contamina o homem. Eles estão se referindo sobre o que comer. Em caso de emergência, meus filhos, até como está naquele filme dos acidentes dos sobreviventes dos Andes, tivemos que ingerir até cadáver para sobreviver. Aí é uma questão biológica, uma questão do momento. Assim como na emergência, eu autorizei meus filhos a colher milho no sábado. Agora, o que entra não é o que faz mal. Se ele for levar isso sem ser interpretado à luz da metáfora, ele vai comer sim formicida e não vai fazer mal. Pegue uma nota de formicida, ingere e veja se não vai fazer mal. Faz mal sim. Eu quis dizer, eu quis enfatizar, meus filhos, inclusive a propósito, vou dizer que muitos dias, lá na frente eu vou explicar cada texto bíblico do que eu falei. Então, eu quis dizer que o que sai da boca é o que contamina, porque a pessoa abre a boca e fala um monte de bobagem e ela não regula a língua dela, que é o chicote do corpo. Esse é o problema, é o que eu quis dizer, que eu devia ser prudente no falar. Sim, sim, não, não seja o vosso falar. Não nesse versículo. Mas eu não quis dizer que você pode comer qualquer porcaria. Não. Aí, claro, os fariseus, os evangélicos vão interpretar isso dessa forma. Eles vão dizer, não, Cristo diz que pode comer qualquer coisa. O que faz mal em comer cadáver de vaca, de galinha, etc.? Que esses animais, na hora de serem sacrificados, eles têm um momento da angústia, do desespero dele, e isso vem na carne e produz ansiedade àqueles que comem. Eu comi cadáver de vaca, galinha, cabrito, até 1976, quando eu tive uma visão, ainda nos temos, que era tão ateu, que eu percebi que isso me fazia mal. Mas eu não proíbo ninguém de comer carne. Tem muitos amigos que comem carne, e eu digo assim, que não se pode renunciar a nutrição do cadáver, que aí enfraquece. A gente deixa de comer carne quando toma consciência dos benefícios para a saúde. Quando toma consciência que vai se livrando da ansiedade que tem todos os necrófagos. Aquela ansiedade que vem junto com o cadáver que a pessoa ingere. Você vai dormir, lava teu corpo por fora, e dentro de ti tu vai levar um cadáver para dormir. Tudo bem, não estou contra. Mas é a realidade. Tu és limpinho, lava teu bem, e dentro de ti um cadáver de galinha, de porco, de vaca, está podrecendo dentro de ti. A hora que tu toma consciência disto, aí tu vai compreender que é melhor não comer cadáver. Pronto, é só isso. Ah, detalhe. Já que falou nisso. É óbvio que para enganar bem os sentidos, o nome não se dá nome de cadáver. Não, uma bisteca, um churrasco, um bife. Eu lhes pergunto agora direto a ti, que me fizesse a pergunta e a quem quiser me ouvir. Se na frente do açougue tivesse escrito uma placa assim, necrotério, quer saber quem é que ia comprar alguma coisa lá. Mas coloca o nome de fantasia açougue. No cardápio do restaurante tivesse assim, cadáver de vaca, de galinha. Ninguém ia querer comer. Mas coloca o nome de fantasia, bife, bife a rolê, bife não sei o que lá. E aí as pessoas equivocadamente acabam acostumados. Mas é o costume de criança. E outra coisa, quero deixar bem claro que nem que quisessem agora, de imediato não dá para mudar. Porque imagine só, quanto é toda uma infraestrutura instalada em todo o planeta Terra de pessoas comendo carne. Então eu não tenho nada contra os que comem. Apenas me reverbo o direito de não comer. Essa explicação é que, respondendo a pergunta do Márcio aí, que faz mal, sim, se equivocar ou está, se equivocar a interpretação do que falei, faz mal, sim, o que está querendo. Se você comer hormicida, se você comer comida estragada, faz mal, mesmo vegetal. Mesmo que você comece a comer um vegetal e estragada, vai te dar uma diarreia. Então, faz mal, sim. O problema todo é que as pessoas, os desinformados, têm o costume de interpretar tudo assim, bitoladamente. Tem que dar uma ocasião à versatilidade, dar a ocasião à mente de raciocinar, não ser bitolado, como é tudo assim. Até o que eu falei, raciocinar, mais adiante, nos próximos programas, por conta disso que ele pergunta agora, eu vou buscar interpretar a maior parte das coisas que eu falei, que até hoje é uma controvérsia. Por exemplo, por que eu falei que é mais fácil um camelo entrar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, mas a seguir eu já disse que para Deus tudo é possível, o que não é possível para os homens é possível para Deus. porque eu falei também que bem-aventurados os pobres de espírito, o reino sacerdote, dá a impressão que os ricos de espírito não vão entrar. Eu explicarei tudo isso num outro programa. Hoje não vai dar, vou responder essa pergunta. Mas podem ficar atentos, ficar alerta, que eu vou explicar tudo. E inclusive, me mandem perguntas que até agora não foram respondidas, que eu as responderei. Tem muitas coisas aí que estão atravessando na garganta de meus filhos, que não sabem até hoje porquê que eu... Por exemplo, tem uma parte na Bíblia que é chocante, que eu disse aquele que tem tudo lhe será dado e aquele que não tem o que pensa tem que ser lhe atirado, a parábola do talento. Isso é uma coisa muito chocante que um dia eu explicarei também. Vamos às perguntas. Diogo, Jesus disse que ele ia preparar um lugar para os seus e quando voltasse os levaria para morar nas alturas celestiais. Então, o que me diz o Inri? Desde já, meu muito obrigado e bom dia. Interessante. Eu estou aqui justamente para isso. Mas o lugar que eu preparei para todos os meus filhos morarem não é um lugar físico. E eu voltei aqui para preparar e dar continuidade à preparação que é dar ocasião aos meus filhos, àqueles que me ouvem, que levam em conta minhas palavras, vivam aqui na Terra mesmo no tempo das turbulências no paraíso. O paraíso, então, é dentro de suas cabeças enquanto estão na Terra. E quando saem da Terra, quando vão para o plano superior, em vez de ficar vagando aqui com uma alma penada, vão sim para o lugar que eu preparei que é junto ao Pai até um dia retornar. Mas não como estão pensando muitos e como os falsos profetas dizem e como os farijegues creios e vagegues que Jesus venha arrebatar e pegar vocês pelos cabelos e levar lá para cima. Isso é um absurdo. Eu sei uma mulher que até disse que estava deixando o cabelo crescer e tudo para poder quando chegar aqui e levar era pelos cabelos. Isso é uma coisa de fantasia. Sabe as pessoas que estão descendo da ladeira da esquizofrenia como uma vez em coletiva me disseram? Eu vim na televisão uma mulher dizia assim ele não é Jesus não é Cristo não porque Cristo ele bebe água Cristo não bebe água. Outra disse se ele come feijão o Cristo não comia. Não tinha feijão na época pelo menos não conhecia não. então essas são as pessoas que desceram já a ladeira da esquizofrenia nada posso fazer por elas porque eu só posso ajudar aqueles que querem ser ajudados só posso dar água àqueles que têm sede só posso ensinar a luz da vida àqueles que querem sair das trevas somente eles. Miguel é certo o ser humano ter medo de Deus? Essa interpretação de medo ninguém deve ter medo de Deus porque Deus é bondoso e até para tu ter medo de Deus então tem que te suicidar porque ele é em ti ele verifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue então se tu tiver medo de Deus vai ter que exaurir tirar o sangue de ti porque aí tu tira Deus de ti então tu não pode ter medo de Deus e sim receio de violar as leis de Deus isso tu deve ter de procurar sempre humildemente interpretar compreender as leis de Deus não precisa ficar rezando de Dilan Rosário ora dizer invoque-os com sinceridade no quarto com a porta fechada como eu disse Mateus 6 versículo 6 tu invoca o teu Pai Celeste oh Pai bondoso e perfeito que concede a graça de assimilar tuas leis tuas coisas depois de orar ao novo Pai Nosso e daí ele te mostrará como proceder porque no novo Pai Nosso eu já tenho o meu Pai já me inspirou quando eu procedi com o novo Pai Nosso quando eu ensinei para não ter mais que ficar pedindo perdão no novo Pai Nosso em vez de ficar pedindo perdão para Deus tu pede Ele que te ilumine e que te aparte dos erros aí tu não precisa ter medo de Deus e se engostar imagina ter medo de Deus sai correndo então e Deus fica para trás Deus é onipresente onisciente e onipotente e como Ele é onipresente Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue por isso que em cara final de programa eu digo de novo que na luz do meu Pai que é em mim continua amando sem exceção de todas as criaturas que se movem sobre a terra se alguém se move é porque ainda está sendo vivificado pela presença inefável do meu Pai Senhor Deus que é também vos Pai o Supremo Criador do Universo então não pode ter medo e sim receio de violar a lei de desagradar a Deus eu conheci em Dourados no Mato Grosso do Sul enquanto eu ainda era ateu um ancião de 92 anos conversando com ele eu fui lá para tratar um assunto com a filha dele eu nem o conhecia e eu nunca me esqueço desse ancião e ele falou para mim eu disse quem é pareces um profeta ele disse há que tempo ainda não tinha nem túnel não está de túnel sim eu sou aí eu falei para ele quem é eu sou filho da fulana que era dono da casa como é que nunca me falou de Deus é genitor não é filho do pai é genitor é seu genitor imagina filho 92 anos para isso tem aqui minha assessoria que me lembra minha discípula muitas graças tem que me lembrar é claro que eu estou aqui falando como se estivesse na sala da minha casa não é verdade eu não estou preocupado com etiquetas e tal vamos lá então ele disse eu perguntei escuta ele disse se ela é minha filha eu disse ah é e por que que ela não nunca falou de mim porque ela tem vergonha de mim que que é isso vergonha por que eu disse é por causa da minha idade mas que é isso que idade você tem 92 anos meus parabéns quando ela chegou ainda feliz por ter um genitor com talidade com saúde aí o que aí vem a pergunta por que que eu abordei esse ator eu perguntei para ele o que fizeste naquele tempo eu tinha menos de 30 anos o que fizeste para durar tanto tempo olha o que ele me respondeu ele disse eu fui tropeiro eu carregava gado daqui de Dourado para São Paulo e aí voltava cometi todos os pecados que um viajante comete mas quando chegou os 50 anos de idade daí pra frente eu comecei a me preocupar e não desagradar o meu senhor disse ele imagina ele falando isso de um ateu que eu era profeta de um Deus desconhecido não acreditava naquele Deus que a humanidade geralmente enganada acredita eu estava esperando conhecer o meu pai o supremo criador porque era quem me comandava mas não se identificava daí eu disse ah esse é o último 40 anos eu não eu procurei não desagradar o meu senhor aquela mensagem ficou na minha cabeça até hoje pois quando eu jejoei em Santiago do Chile que eu fiquei sabendo a minha identidade e as minhas condições eu tive a convicção que eu fui naquela casa que eu encontrei aquele homem porque ele tem que me passar essa mensagem que eu podia passar depois para todos não se deve ter medo de Deus e sim recear desagradar o senhor procurar viver dentro da lei do senhor e é muito simples para eu viver dentro da lei do senhor não precisa ficar dedilando rosário não precisa ficar gritando isso aquilo faça como ensinei a terminar entra no teu quarto fecha a porta ora ao Pai Celeste ele te inspira te mostra como é que deve proceder para não violar a lei dele é simples é só isso outro dia volto a falar sobre isso vamos lá dentro Luciano no evangelho tem uma passagem que Jesus não achando frutos na figueira ordenou que a figueira secasse você sentiu muita raiva de ter andado à toa naquela hora ou é só uma fábula para reforçar a fé isso é exatamente ele já está enxergando uma fábula para reforçar a fé inclusive uma metáfora tem um significado profundo esse acontecimento essa fábula significa que aos olhos de Deus eu naquele momento que procedi assim que falei as coisas a árvore que não dá fruto mas tarde eu falei que serão arrancadas fora as árvores que não dão fruto tem a outra passagem que eu não lembro agora onde está em que eu falei que as árvores que não darão fruto serão arrancadas fora então tem ou não tem lá na missão eu não lembro agora em que capítulo está então quer dizer agora tem pessoas hoje em dia sectárias eu já vi comentar olha só imagina Jesus se ele ia fazer um critério inclusive tem uns que ficam lá no porcão da vista é um simbolismo um gesto simbólico que valeu para a humanidade toda que ficasse sabendo disto compreender que com o poder de Deus as árvores que não dão fruto secarão sim e serão arrancadas fora pela raiz igual essas igrejas que estão aí só sugando o dinheiro do povo que meu pai disse que vão ser elas vão secar secar como ele mandou eu dar um decreto de extinção para igreja proscrita como ele disse assim seque árvore enferma seque seque para que a avó árvore que eu plantei visseje me dê e aos filhos os meus filhos os frutos que tu me negas então elas secarão as árvores que não oferecem frutos Bruninha bom dia você faria um milagre aí ao vivo? passo milagre um dos mais difíceis de milagre de realizar é ouvir uma pergunta de uma pessoa tão desinformada tão inconsequente tão brincalhona tão crente nas fantasias é um milagre ouvir isso normalmente sorrindo compreendo a tua necessidade é incrível já falei no começo do meu discurso que somente o demônio Herodes possuíram pediu e exigem milagres olha só que está na Bíblia porque os milagres meus filhos não acontecem por encomenda ninguém faz um milagre por encomenda hoje mesmo eu fiquei sabendo ontem que lá em Curitiba tinha uma mulher que faz anos que ela me segue é que ela estava com uma grave hemorragia ela ia baixar o hospital fazer uma cirurgia como é o nome daquele cara falou mioma mioma eu não sou cientista não tenho obrigação de saber nomes de doenças eu só sei invocar o meu pai e na emergência na dor no desesperado pediu para mim ligou para cá pediu contou para eu pedi ao pai e ela mandou a pessoa que está me sentando aqui dizer que ela agradece ao pai a bênção que recebeu mas é meu pai que abençoa ele que faz as obras ele que tem poder e assim por diante mas para não ver não pensar que é coincidência acabei de receber notícia da Austrália também de uma filha minha que está lá na Austrália que mandou uma foto do filho dela que estava muito mal pediu que eu invocasse ele nunca esteve comigo eu pedi ao pai e ela agora acabou de mandar dizer que mas eu não mando ninguém sair por exemplo conte a bênção irmão conte a bênção só que estou falando isso para mostrar que milagre não se faz por encomenda em local marcado milagre só quem pode fazer é Deus e eu apenas peço a ele quando alguém vem humilde e não permite estar humilde pedir uma bênção eu peço ao pai e olha eu recebo notícias do mundo inteiro de pessoas que agradecem pessoas que nunca estiveram comigo que agradecem e que dizem inclusive que agora depois que eu começar a ler na internet minhas condições mudaram completamente passaram a se sentir mais livre e começaram uma nova vida a exemplo desse cidadão que fez a primeira pergunta aí que eu não conheço eu estou aqui para isso e não quero nada de ninguém não peço nada de ninguém não quero conte a bênção irmão não quero não quero que toquem trombetas na hora de alguém participar de se tornar benemétrico de contribuir com a casa do meu pai não eu estou aqui expondo a lei de Deus esta é a minha missão libertar o meu povo dos encontros dos marcos das fantasias das mentiras para que os livres possam ser felizes em simbiose com o meu pai que me reuniu a este mundo pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Vandre Gaspar Inri qual a sua opinião sobre o novo código florestal aprovado pelo congresso eu vou responder essa pergunta mas antes que falassem floresta lembrei-me de pimentões então andam perguntando porque que a discípulo fizeram uma nova versão incluindo pimentões no ambiente no arsenal de imagens que segundo me consta o pimentão a interpretação que eu compreendi é uma fruta que simboliza perseverança e como as discípulos são perseverantes muitas estão comigo há mais de 20 anos e não há dica elas perseveram então elas usaram o pimentão como símbolo da perseverança que lhes é peculiar agora eu vejo uma vez me mostrando por que pimentão e alguns até tomaliciando o motivo é este pimentão não por que pepino ai tem que ver é pimentão é que eu aprecio as duas iguarias então daí só explicar isso claro fica claro que elas optaram e eu não me envolvo nas músicas dela que a gente vê aliás essa música veio de São Paulo foi Douglas Maci que fez então eu não me envolvo com as decisões sobre música uma coisa que eu confio plenamente que Deus inspira e Deus escreve ele mesmo que eu ponho as tortas por mais que falam algumas bobalhas não importa o importante é que estão divulgando o reino de Deus eu considero Douglas Maci uma pessoa inspirada porque ele não é meu seguidor tá e para ele falar uma música dessa e mandar para susto não é a primeira que ele faz então ele não sabe que sabe quem sou senão não faria então essa é a minha opinião vamos lá então a pergunta do é o André Gaspar Henrique qual a sua opinião sobre o novo código florestal aprovado pelo congresso sabe meus filhos isso é uma coisa muito séria esse negócio de código florestal é um sinuca de bico que no momento presente ninguém consegue dar a tacada certeira para sair do sinuca porque de um lado se ceder os preceitos ortodoxos da biologia da natureza por exemplo os pequenos agricultores que tem que plantaram na margem do rio ou na na área proibida digamos geometricamente proibida geograficamente proibida pelos estudiosos né e mais a ordem de fome e o Brasil também pagaria por isso e também o Brasil ficaria sem aquela comida né se for para tomar o atitude radical destruir todas as plantações que estão ali há décadas já é herança de séculos dos familiares tem uma situação muito eu não posso opinar sinceramente quem está certo quem está errado até porque as decisões lá do congresso não são pautadas por idear e sim por pressão barganha cambalacho um diz eu te pago tanto se não fizer isso daí eu não dou aquilo é o que eu pedi pela minha então eu não posso opinar eu posso o que eu posso é pedir ao pai que inspire os congressistas a presidente e todos aqueles que estão envolvendo nessa coisa para que cometam o menor pecado possível que façam da maneira menos prejudicial possível para a natureza porque eu não posso opinar por isso que eu mandei até promover articulando o plebiscito mas eu percebi que não querem minha opinião então mandei entrar aí o plebiscito quem quer ouvir ele falar ou não para eu opinar sobre esses assuntos e outros outros incluindo aborto não opinar assim de forma veemente eu tinha que falar durante no mínimo três horas para toda a nação e como eu não tenho essa pretensão mas era a única forma de eu poder interferir e expor a opinião que me emana do pai sobre os assuntos que são mais penedentes incluindo segurança pública etc então como não querem porque eu vejo que não assinaram é uma minoria que já assinaram então eu considero que a maioria prefere que as coisas sejam como são quero deixar bem claro que não sou candidato a nada jamais me candidatarei a qualquer coisa recuso qualquer convite para esse assunto porque eu tenho um mandato divino e eu vou cumprir o meu mandato vim para isso ao mundo eu mesmo disse e sou coerente com o que disse que ninguém serve aos senhores eu não posso ser eu regente do reino de Deus formalizado pela sorte e ser diário aqui na Nova Jerusalém em Brasília e eu mesmo tenho que ser um senador um fórum um executivo não eu sou só regente do reino de Deus nomeado pelo meu pai enviado por ele e estou aqui não é fácil a duras penas tentar impor as leis que meu pai estabeleceu impor a observância das leis do meu pai é isso então eu não posso opinar eu opino assim ambassando quando me perguntam sobre assuntos do congresso porque se dependesse de mim da minha opinião tudo seria diferente se dependesse de mim por exemplo toda essa essa matança de gado por exemplo os gados de corte não aconteceria eu ensinar as pessoas a comer aquela comida porque o gado por exemplo só para vocês terem uma ideia por que eu não posso falar esses chamados gados de corte a nutrição que eles demandam mas é muito mais do que se a comida que se dá dando para eles fosse invertida para alimentar seres humanos eles não precisavam nem nascer e nem ser sacrificados porque eles nascem de uma certa forma artificialmente programados por laboratório então quer dizer aí por aí vai aquela quantidade enorme de hormônios que são colocados nos animais que são consumidos então essa loucura eu não posso fazer nada agora depois da hecatomia nuclear daí vêm conversar comigo e daí eu posso ajudar quando daí não tem mais essa sabe essa loucura que tomou conta do planeta Terra que as leis os costumes estão todos de cabeça para baixo então eu quero quiser poder participar a única forma que eu posso fazer é pedir ao pai que ilumine para que abrevie inclusive o sofrimento e o tempo da purgação dos habitantes da Terra é a única coisa que eu posso fazer por enquanto até porque já ficou provado que o povo brasileiro não está interessado em me ouvir falar durante três horas e eu não vou impor não muito bem estou muito bem aqui cumprindo minha missão tá meu filhinho igual se resolverem querer ver eu falar então assinem a petição assinem e façam divulguem para que outros assinem aí chegar o momento que eu poderei falar aí ninguém poderá me expulsar por como fizeram em 97 lá do congresso daí eu posso falar porque aí é o povo que quer me ouvir tem em todos a minha paz por enquanto eu só falo para as minhas filhas que tem ouvidas para ouvir e olhos para ver e para alguns curiosos de outra hora Décio de Pirituba pede abraço Fagundes que sempre divulga o senhor e Rafael de Blumenau pois é esses que pedem abraço inclusive eu fico feliz de saber que tem gente lá de Blumenau de Indaial da minha terra lá me ouvindo também e eu vou lhes dizer uma coisa que a melhor coisa é de vários lugares inclusive está surgindo muitas pessoas que eu não imaginava que estão aparecendo das catacumbas até para me mandar mensagem eu quero dizer o seguinte que é o melhor que um abraço que eu poderia dar um abraço gigantesco para todos meus filhos eu dou meus filhos da parte do meu pai eu peço a ele uma bênção todos os programas de sábado no início e no fim eu peço uma bênção aqueles que chegam e depois não podem ficar até o fim já tomaram a bênção e depois no fim também quero também lembrar que faz mais de sete anos que a maior emissora de rádio do Brasil está emitindo a bênção que eu invoquei de meu pai ao meio dia em ponto e quem escuta por mais que façam brincadeira gozem mas aqueles que escutam porque precisam de uma bênção recebem a bênção porque naquele momento eu estou sim em sintonia com todo o país são 140 e poucas emissoras de rádio fazem sete anos eu estou sim naquele momento pensando naqueles filhos que estão ali não por brincadeira mas sim que estão escutando porque precisam da bênção podem contar que estão compartilhem comigo tenham todas a minha paz Viceneu muito bom dia Inri é correto lançar tarô ou ir a uma consulta com um tarólogo é que eu gostava de fazer um curso como devemos proceder dentro da lei de Deus no mundo esotérico tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou a outra nem é pecado tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado se tu tiveres vocação para estudar tarô se sentir bem com o tarô fique à vontade meu filho se tens alguém que queira estudar o tarô contigo até consultar e de repente pode ser que tu tenhas uma inspiração de repente eu conheci uma mulher em Buenos Aires que ela veio me consultar sobre problemas familiares dela até na minha literatura minha história faz parte fazendo parte da minha história essa mulher e que ela depois de me consultar sobre o problema da filha que não se dava bem com o marido etc ela levantou que eu dispensei lá no hotel de las Américas em Buenos Aires e ela disse assim eu sou eu também sou vidente se é a libera sim então por que não cuida do problema da tua filha porque tu viesse aqui então se tu és vidente espero que eu não consigo resolver os problemas de minha família a sangue é um impedimento disso mas posso dizer que o teu passado é futuro ela falou é impressionante até me reportar no livro de espectacular ela me falou todas as coisas horrorosas que já tinham me acontecido as traições as conspirações o massacre tudo aquilo ela foi falando inclusive a prisão de Assunción eu fiquei 7 dias hospedado na mansão do Strauss na prisão política do Strauss e depois eu fiquei arrepiado como é que essa mulher podia me discorrer todas as coisas e ela falou do futuro é assim tu serás perseguido prisionero expulso pero depois diz ela depois toda a humanidade te reconhecerá falou isso e saiu fiquei pensando naquele tempo ainda era profeta de um Deus desconhecido ainda não tinha jejuado ainda não sabia quem eu era e ela me falou isso deixou essa mensagem que depois até mandei reportar no livro despertador que jamais eu esqueci então existe evidência não a qualquer momento em qualquer lugar Deus pode inspirar até um gari até um mandarilho por isso tem que pensar atenção no que tu ouves meus filhos porque vai te passar um mensagem mas isso não quer dizer que ele vai ser depois profissional de evidência que ele vai ser para sempre por isso que eu disse não dá para marcar a hora para consultar o futuro é uma coisa arriscada mas não sou contra na Bíblia está escrito que é pecado negócio de pitoniza está lá escrito mas só que tem que interpretar tão bem isso porque é pecado quando a pessoa faz uma dessas coisas para o mar aí de novo tem que interpretar a Bíblia ver que o Senhor mostrou no mesmo tempo que ele disse que era pecado mostrou para os reis como é como é o nome daquele rei mesmo Saúl mostrou Saúl o destino dele através da pitoniza para ver que Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas porque os homens entornam as linhas Simvaldeide Rabi a hipocrisia condena? condena a hipocrisia condena o hipócrita a viver sempre num ambiente de falsidade e tem ocasião em que o hipócrita e o mentiroso que são a mesma coisa tem ocasião que ele não sabe mais o que ele falou para quem aí ele se perde entendeu o castigo do mentiroso do hipócrita é depois de ele falar às vezes a verdade até para salvar sua própria vida e ninguém lhe dá crédito já aconteceu muitas vezes agora no mundo atual na conjuntura atual quase ninguém sobrevive sem mentir sem ser hipócrita porque o mundo está assim então tem pessoas que eu conheci um cidadão que ele era engenheiro químico o nome dele Paulo Silvestre ele veio me estar lá em Curitiba e disse para mim ele por que cada vez que eu estou numa gerência de recursos humanos já morou na Alemanha mas tem que não me dar notícia por que cada vez que eu estou numa gerência de recursos humanos me candidatando para alguma coisa está em tudo bem o meu colóquio com o gestor até o momento que ele pergunta a minha origem que eu confesso para ele que sou de origem humilde que me expulsei que lutei para conseguir me formar essa coisa então pronto eu sou dispensado sou deferido por que isso? sou indeferido por que isso? eu expliquei para ele porque ele disse que a primeira vez que ele não disse a origem dele ele foi colocado com honra num posto de executivo olha só ele perguntou para mim por que eu já estava nessas alturas trabalhando no encargo tudo enfim a vida ele foi obrigado a ser hipócrita e mentiroso ou no mínimo negligenciar a origem dele e por que ele perguntou para mim porque é o seguinte se tu diz a tua origem de humilde o gestor lá já tem os cálculos dele bom se eu ponho uma pessoa humilde que trabalha que se formou que se esforçou que era de grande talento mas que ele vai entrar daqui os parentes dele que são da mesma classe de onde ele é unido vão a qualquer dia incomodar aqui vão vir telefonar vão pedir socorro vão achar esse é um parente rico e daí por isso que geralmente os gestores de recursos humanos quando na hora do colóquio da entrevista elevam este item às vezes eles queriam contratar o indivíduo porque viu que é talentoso e tudo mas alta hierarquia dizem não isso aí não já querem as classes sociais se colidem muito e o meu pai me disse uma vez nunca me esqueço que eu devo ter muito cuidado não com as que estão no topo e os pequenos me ajudarão a ir para cima cumprir minha missão eu tenho que ter cuidado disse o senhor que aqui estão no meio que eles não têm capacidade de subir querem subir no topo na hierarquia social não conseguem e daí não querem que ninguém chegue onde eles estão com medo que esse algum que chega ali onde eles estão possa querer subir isso é um detalhe assim que eu estou falando aqui para quem quiser entender mas nem todos vão compreender mas é uma realidade existe uma barreira inclusive na área da comunicação isso é muito muito veemente muito claro geralmente na área da comunicação só que é parente amigo muito íntimo mas acontece que eu estou percebendo que com a vinda da net ao web estou percebendo que essa casta essa 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 aristocracia esposa está indo para o Belé Léo porque agora qualquer cidadão que fizer alguma macaquice bem feita lá no YouTube botar lá já vira artista não precisa passar pelo pelo vetor lá pelo corte do gestor ele aparece lá faz uma macaquice pronto já é artista e daí quer ver como é que vai porque eu estou até a pergunta que não quer calar meus filhos do que que estão vivendo os blogueiros pensam que é coincidência meus filhos que de um lado os blogueiros estão sobrevendo de propaganda e pensam que é coincidência que já tem uns 40% de queda na audiência das televisões que orgulhosas sempre quiseram ser senhores da situação a famosa a esposa grande mídia está encolhendo meus filhos é que claro que ninguém vai falar no horário nobre mas as estatísticas estão aí a grande mídia mesmo ela vai ser efetivamente democrática a grande mídia que é a net alguém que conseguir tiver algum talento ele vai aparecer ali e se o talento é falso exaure na primeira vez agora se ele tiver deveras talento ele vai sempre reproduzir novos trabalhos e vai se manter sim imagine quantos blogueiros quantas pessoas que vivem hoje em dia da mídia que seriam preferidos na área de recursos humanos das grandes mídias ah você não você tem você tem um pé mais curto ou você não estudou no colégio o x de pau né como você entende aí o talento ia para cucuia ou a tua cor não me agradou não agora no advento da vinda da mídia universal tudo isso aí vai ser passado vai ser demodê mas uma coisa eles digam eu estou 43 anos na mídia então 43 anos não é 43 dias eu comecei em 69 eu falava na Rádio Princesa de Francisco Beltrão no Paraná e nunca mais parei e em 71 da TV Morena de Campo Grande também nunca mais parei mas então eu vejo nesses longos anos percebi a arrogância dos donos das grandes mídias que agora para ver até no rosto deles que a aura deles está mudando de cor eles estão enxergando eu vejo às vezes aqui a colar notícias inclusive eu me sigo aqui a semana eu recebi uma equipe de pessoas que mandaram pedir para mim que querem participar fazer uma gravação comigo e disseram que eles eram da televisão então eu vejo estou acompanhando diga-se de passagem quem vive 43 anos na mídia é óbvio que não possa me deixar o desplaz de não ser informado eu tenho que manter sempre bem informado graças a Deus com a ajuda dele eu tenho sido bem informado e eu vejo um grande gosto de ver consigo sentir bem ver que agora se alguém tem talento ele pode expor o talento sem passar pelo crivo do invejoso que está lá para tolher os talentosos é a pessoa lá invejosa não consigo também não vai conseguir você sabe na área de mídia muitas vezes uma pessoa muito contente muito sincera muito eloquente ela chega ela chega lá se eu vou cortar você não vai entrar aqui vai subir vai passar por cima de mim é isso eu cansei de ver nas redes de televisão mas cansei de ver e tem pessoas que tinham verdadeiro talento ficam a marginalidade porque não tem um tio que é diretor da televisão X que não tem um padrinho ou no caso das mulheres muitas foram preferidas porque queriam viver do talento e não ser testada no sofá isso tem várias provas vários exemplos agora vai mudar tudo está mudado o que vale mesmo é o talento tem em todos a minha classe Luciano BRJ o que podemos fazer para diminuir a ansiedade de onde ela vem eleição ainda pouco eu já falei por exemplo que quando a pessoa come carne não que seja só isso ela se torna mais ansiosa porque ela recebe aquelas emanações do animal aquela ansiedade do animal tinha na hora que ele foi sacrificado mas não é só isso a ansiedade é uma coisa que vem de diferentes situações por exemplo tu violas o décimo mandamento por que tem esse décimo mandamento José para tu não ter ansiedade tu violas o décimo mandamento tu desejas uma coisa que não podes ter aí tu fica ansioso ansioso esses dias eu vi um vídeo que aliás ultimamente estão os lobos com pele de ovelha estão saindo do armário eu vi esses dias um vídeo de um cidadão que ele falava de mim eles estão usando o meu nome para poder aparecer na mídia para poder ir em Cristo verso não sei o que lá então ele apareceu na mídia porque veio pelo youtube me mano e ele dizendo ele começou o blog dele assim dizendo é blog aqui lá é blog começou dizendo assim eu estou muito ansioso há muito tempo ansioso para entrevistar o índio Cristo ou seja eu não tinha coragem de vir aqui daí mandou um capacho o sujeito veio aqui me fez perguntas bem suavemente aí eu fui respondendo daí em cima de cada pergunta ele fez para mim e o outro lá veio com as mentiras dele e ele começou o programa assim está lá no youtube estava muito ansioso para entrevistar aí prova que ele não é rapaz porque ele tem ansiedade e daí depois teve entre as inúmeras bobagens que ele falou em cima do que eu falo porque o cidadão veio perguntar para mim por que guardar o sábado etc eu expliquei do ponto de vista místico e daí ele colocou que não que o sábado não é eterno então ele tentou de qualquer prova arandar qualquer prova para dizer que o sábado não é para sempre sendo que o senhor sempre disse está na Bíblia que sábado é o dia do senhor então eu estou vendo inclusive ultimamente está vindo muitas pessoas me mandam pela net o link e tal fulano está falando de mim eu não vou citar o nome deles só porque senão eu vou dar audiência para eles mas tem uns figurões aí metido à besta é que tem um nome nacional que falaram e foram brigando para mim de como se livrar da ansiedade é justamente a única forma de se livrar da ansiedade é a única sim continuando é invocando o senhor hoje mesmo eu estava falando sobre o meu pai nosso e daí eu vou mais uma vez explicar por que então daí tu estás ansioso tu queres uma coisa digamos que não podes ter daí tu entra no teu quarto fecha a porta como está escrito em Mateus 6 versículo 6 com a porta fechada aí tu lá invocas o pai e vai sentir aquela leveza aquele bem estar daquele coloquio da simbiose que estás estabelecendo com ele daí ele não vai te mostrar se tu estás violando o décimo mandamento inconscientemente ele te mostra que não deve violar e tu estás desejando alguma coisa seja o que for que provoca que promove essa ansiedade tu vais conseguir te livrar disso nesta oração curtinha não tem que ficar nem precisa de rosário de dilá não, não vai ali fecha a porta 4 fecha que é pra ninguém entrar ninguém quer atrapalhar nem cachorro nem gente vai invocar o senhor o pai eterno e inefável Deus infalível é o criador do universo santificado seja teu nome seja feita a tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo manchar que emana a parte dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje e sempre o pai que o pai seja ver meus filhos que eu disse eu não mando pedir perdão o pai nosso antigo perdoar nossos pecados esse eu já meu pai disse que está na hora de não mais pedir perdão e sim pedir a ele que ele aparte-te dos erros e que te ilumine e no outro eu disse o pão na hora de cada dia nesse já meu pai disse que devo dizer que agradecer o manchar que emana-me dele que eu mesmo disse a Deus que nem só do pão viveu homem e é verdade então assim tu agradeces-te a água que tu bebes as frutas que tu come tudo e não só do pão que tu vais agradecer e também lembrando então sempre que se tu tiver essa simbiose com ele tu vais lentamente depois de uns uma semana fazendo isso a ansiedade vai indo embora vai indo embora quando tu vê tu olha pra trás e diz meu Deus como eu era ansioso como eu cometi burrada acidente fiz maus negócios porque estava ansioso então tu te livra da ansiedade invocando o Senhor só ele pode te livrar desse pensamento mesmo que continue isso comendo carne etc mas tu invoca o Senhor porque também não pode deixar de comer carne assim não alguém ele diz que não deve comer mais carne não não só vai poder deixar de comer carne no dia que tu tomar consciência dá vantagem para tua saúde de não comer mais carne aí tu deixa mas enquanto isso inclusive eu quero que os donos de frigoríficos todas as que vivem nisso se tranquilizem que eu não estou dizendo que todo mundo deve estar obrigado a deixar comer carne só aqueles que estão descontentes com a saúde que vão tomando consciência da necessidade de se alimentar com uma coisa mais saudável pronto e daí a ansiedade vai embora invocando a outra coisa a oração sempre que pode faça três vezes ao dia de noite antes de dormir para ter uma boa noite se possível for no meio do dia para ter uma boa tarde de manhã para começar o dia bem entende mas o ideal de noite de manhã meio dia só se puder também não fique com um fanático assim como um peato gritando agora eu vou orar não se puder você vai no banheiro não precisa falar para ninguém para orar não tem que tocar trombeta como faziam como eu disse em dois mil anos está lá na Bíblia que os fariseus os escribas queriam enfim os os exibicionistas que queriam rezar em pé na sinagoga no canto das praças está lá em Mateus 6 versículo 6 eu disse tu quando orares entra no teu quarto fechada a porta tu ora teu Pai Celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa Mateus 6 versículo 6 não mandei ninguém ir à igreja não mandei ninguém ir a lugar nenhum o lugar mais íntimo para falar com teu pai é no teu quarto com a porta fechada tu pode até aqui mesmo eu vou pedir ao pai uma bênção pode estar reunindo família participar da bênção mas só que eu estou dizendo para tu falar com ele na tua intimidade tem que ser com a porta fechada no quarto eu acho que o Javizor já então agora eu sigo antes de pedir ao pai a bênção eu quero lembrar mais uma vez a todas que me ouvem que na luz do meu Pai Senhor e Deus que é em mim eu continuo sem exceção amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam meus filhos então esta é uma lei eterna e eu obedeço com muito gosto e agora pedirei ao pai a bênção aqueles que estão em casa que estão às vezes mais do que outros precisando da bênção pensem olhem sintam que o Senhor é quem a bênção e sempre lembre ah por que Jesus eu nunca nunca curei ninguém nunca fiz nenhum milagre nem quando chamaram Jesus então assim meu pai é que faz as obras eu sempre invoquei ele eu sempre disse e disse naquela época que viram muitos em meu nome varia um buradinho mas eu não eu vi em nome de meu pai e com um novo nome ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das cornâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoem teus filhos com saúde luz e justiça que tua que tua é toda glória para tudo sempre ao pai que eu faço ser contudo nosso pai bondoso e a mãe natureza propiciou que pudéssemos fazer o programa aqui porque estava uma ventania muito grande na véspera que quase desistimos mas nosso bondoso pai permitiu que pudéssemos fazer o programa para mudar o lugar desse lugar maravilhoso mostra para ele só rapidamente como é bonito o lugar que o senhor pode fazer o programa uma excelente semana para vocês e até sábado que vem